Quando acordo de manhã, já imagino o que vai ser E de novo vai acontecer Não tenho vontade de sair, com isso não consigo sorrir Eles falam coisas que eu não sou Agora eu percebi, isso não adianta em nada Eu sei quem eu sou e não vou mudar por nada Muitos falam bobagem de você, pra que vai se ofender Se eles não são melhores que você Um dia eles vão se arrepender, quem perde um dia vai vencer Eu juro não precisa sofrer Eu era muito nova pra passar por tudo isso Me restam muitas lembranças, me lembro de tudo aquilo Lembranças que um dia já me machucaram Mas as feridas do meu peito já cicatrizaram Hoje em dia tá suave, já passei pela pressão Quem um dia me humilhou, agora está no chão Isso é uma prova, que não adianta Quem um dia sofre, uma hora se levanta Muitos falam bobagem de você, pra que vai se ofender Se eles não são melhores que você Um dia eles vão se arrepender Quem perde um dia vai vencer Eu juro não precisa sofrer Muitos falam bobagem de você, pra que vai se ofender Se eles não são melhores que você Um dia eles vão se arrepender Quem perde um dia vai vencer Eu juro não precisa sofrer Oi gente, essa foi minha primeira música que eu mostrei pra vocês que eu compus Eu já tinha composto outras músicas, mas eu nunca cheguei a publicar ela em nenhum lugar e essas coisas Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilha com seus amigos Deixa o like aqui embaixo Que vai me ajudar na divulgação, beleza? Então é isso, galera Eu quero que vocês entendam que essa foi realmente a minha primeira música, assim, de verdade Então que vocês entendam que se tiver algum erro, se tiver, sei lá, alguma coisa Que você achou que ficou babaca Desculpa, tá? Mas eu não sou profissional Então é isso, um beijão Obrigada a todo mundo